Vamos, vamos, põe a balas. Bola vez. Ua, mea! Ua, mea! Ua, mea! Ua, mea! Ua, mea! Osu! 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 Vamos lá. . . . . . . . vamos lá se ouviste um chapéu pari hasta em frente lipas irti leita leita tarmita leita tem e aqui depois tem o capéu saiu a jaim eu vou colocar dedo vai liita leita A gente vai cairar a carreira. A carreira vai ficar mais um bom. A carreira vai ficar mais fácil. 1,2,3,3,4,5 milho. A carreira.